Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tata. No vídeo de hoje, nós vamos finalizar o cabelo com o Dona Scala com proteção térmica. O Dona Scala é um dos escalas mais recomendados aqui neste canal. Muita gente gosta, muita gente elogia. Ele é da etapa da nutrição, então muitas pessoas dizem, olha, ele é muito nutritivo, ele é pesado, ele é consistente, ele é não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu sempre quis testar. Qual que é a diferença desse aqui para o potão? É que esse aqui tem proteção térmica, então você pode secar o seu cabelo ali sem culpa. Já tem no canal a resenha do Mais Cachos, então se você quiser assistir, provavelmente tá aqui. E aqui embaixo tem uma playlist só com escalas, porque eu testo bastante, tá bom? Se você chegou aqui no canal agora, nunca viu isso, tá belíssima face, aproveita já pra se inscrever. Esse é o canal da Vida Crespa Descomplicada, mas você é bem-vindo. Independente da sua curvatura, se você é loiro, moreno, careca, cabeludo, não tem problema. Aproveita pra me seguir lá no Instagram também, pra gente bater papo, entendeu? Pra gente ser amigo, basicamente, não esquece de deixar o like no vídeo. Não esquece de deixar o like no vídeo, agora sim. Esse Dona Scala aqui não é específico para cabelos crespos, e nem é para todos os tipos de cabelo, assim, teoricamente, né? Ele vem escrito que é para cabelos lisos e ondulados, mas um cabelo crespo, cacheado, não pode ver nada escrito óleo do não sei o que lá, que a pessoa já quer logo testar. E é isso que eu farei, tá? Eu fiz um tratamento bem legalzinho, provavelmente é o vídeo anterior aí do canal. Inclusive, estou com a mesma roupa, porque hoje, ó, a linha de produção tá frenética, entendeu? Então, meu cabelo tá muito gostosinho, desembaraçado. Não tem desculpa pra esse creme dar errado, basicamente é isso, tá bom? Esse é o nosso querido Mini Scala Dona Scala, com protetor térmico. Ele contém óleos vegetais de girassol, abacate, coco e linhaça. Ele é todo liberado, como todo o Scala, não é mesmo? Ele diz aqui que é para cabelos lisos e ondulados. Como ele é um creme para cabelos lisos e ondulados, ele também promete definição, promete brilho e pontas reparadas. Além de proteger o seu cabelo do calor até 230 graus, como chapinha, babyliss e secador. Pode ser utilizado como condicionador, co-wash e creme para pentear. Então, como sempre faço... Ó, ele é bem molenguinho, né? É raro ter um Scala que seja bem concentradão mesmo, né? Acho que o mais concentrado que eu conheço e consistente é o potão do amor. Gente, que cheiro gostoso! Nossa, um cheiro meio de bala! Amei, 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 amei! Vou confessar para vocês que um pouquinho que eu passei aqui, eu já estou sentindo um bereco-teco aqui no cabelo, hein? Já senti um pezinho, não sei o que lá... Vou pegar um tanto assim para passar nesse pedaço de cabelo aqui. Enluvar, enluvar, enluvar e a gente vai finalizar com fitagem, que é a maneira que eu costumo finalizar mesmo. Gente, o cheiro! Bem que muitas pessoas diziam que era um dos mais cheirosos, muito cheirosos. Olha que delícia! A sensação do cabelo já está melhor que a do mais cachos, tá? Para desembaraçar assim o cabelo, nossa! Bora lá, fitagem nele! Um minuto para a gente já observar a aparência desses cachinhos aqui, ó. E eu estou usando um pouquinho de creme, hein? Para os meus padrões, tá bom, gente? Ó! Menina, delícia, delícia! Para aplicar esse momento da fitagem aqui, para mim, é muito importante. Estou pegando um tanto assim. Meu cabelo está quebrando bem menos. Eu estou amando essa fase do meu cabelo, graças a Deus. E eu quero te encorajar, tá bom? Às vezes você está numa fase ruim, vai passar. Se você gosta de cuidar do seu cabelo, vai passar. Vai passar, tudo passa. Hoje eu estou motivacional. Tata Coach, Tata Coach. Tata Coach. Vamos aqui no puro creme do milho verde do embaraço, geralmente. Mas hoje essa parte aqui já está bem tratadinha. Mas eu coloquei até num ângulo diferente, para a gente conseguir ver. Porque eu estou achando que está mudando até a aparência dos cachos aqui atrás, sabe? Bem nutritiva mesmo. O que também me faz pensar que vai tirar todo o volume do cabelo, né? Mas não tem problema, gente. Eu não tenho o hábito de pegar mechas tão pequenas, principalmente aqui em cima. Mas eu acho que eu deveria, né? Que é a parte que define menos. Então vamos dividir. Eu estou achando ele mais emoliente do que o próprio Mais Crespos. Parece que ele tem uma concentração maior de óleos, assim. Na sensação, tá, gente? Sensorialmente. Não tem como eu falar da fórmula, né? E é inevitável a gente usar a escala e não comparar com os demais. Por quê? Porque eu já usei tantos. Esse é o creme que se meu cabelo estivesse bem embaraçadão, assim, num dia bem seco, eu já passaria, não ia nem ficar dividindo muito e já ia passar. Crente que ele ia ajudar meu cabelo a desembaraçar e tal, já voltar os cachinhos, ó. Amei. Coloquei o cabelo meio de lado, mas já sabe, né? O cabelo faz o que ele quer e fica redondão. Mas eu coloquei de lado, vai que hoje ele está afim, né? Eu estou achando ele muito maleável, bem gostoso. Ai, gente, enfim, estou bem esperançosa. Daqui a pouco eu volto secando, blá, blá, blá. E aí a gente conversa mais, tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto